Sua palavra, agradeço ao pastor da igreja pela compreensão, pela confiança e aos irmãos pedimos que intercedam a Deus por nós que eu dizia para os irmãos, ora por nós, que a coisa não é fácil quando eu olho nessa retaguarda aqui, que eu vejo esses homens eclesiasticamente superiores a mim e teologicamente superiores a mim também eu sou o menor da prova deles aqui, eu sou sim para carregar a parte deles se eles deixarem aqui, aleluia eu confesso que, cada vez que eu subo aqui na exploração eu fico com uma tribulação terrível a pressão sona nos pontos, o coração espalha, dá o frio na barriga, as pernas ficam bater no palco, mas a lição de hoje é sobre o Todo-Poderoso e o Todo-Poderoso está aqui para não nos ajudar amém, amém eu sou servo dele, eu sigo a ele e ele vai fazer o que ele abraça não olhe a Deus por nós nesta tarde meus queridos nós vamos discorrer sobre o tema de grande importância para a igreja do Senhor o título da lição de hoje é conhecendo o Deus pode e contente recebendo o chave para nós em 1.2.17 e assim nunca disse pois Abraão da idade de 99 anos apareceu o Senhor Abraão e disse eu sou o Deus Todo-Poderoso anda em minha presença e ser perfeito remitam comigo essa última frase aqui anda anda em minha presença em minha presença e ser perfeito e ser perfeito amém meus amados nós temos nestas filhas que aposeste nesta terra um grande desafio nós temos algo muito importante para resolver em nossas vidas que é uma olhada na margem da mente porque conhecer a Deus conhecer o Deus Todo-Poderoso há uma grande preocupação que o mundo tem de conhecer muitas coisas mas esquecem de conhecer o Deus Todo-Poderoso e isso é claro e evidente uma definição científica há os estudos elas concordam que há o povo bem-tegostado são aqueles cristãos que menos têm preocupação de conhecer a palavra o problema dos cristãos é o movimento é um diz é prático um diz assim eu vou para a igreja dar lugar não é é aquele movimento é aquela somada é aquela harmonia quando eu chego em casa e eu falo assim como foi o mundo ao cabeceiro muito foi uma bênção o pregador fala sobre o que? a saída é difícil né? não sofreu efeito para nada o movimento não traz ninguém a campo nenhum o que leva alguém ao campo algum ao essência a parvalidade de vida cristã melhor é a palavra de Deus é o ensinamento da palavra e muitos já dizem assim ah ele pega todo chá é muito idárquico ele é muito denuncioso não é? e nessa tarde eu não estou preocupado com esse negócio não no entanto se você se 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 aleluia de aleluia se sempre que fala em línguas de levantar as mãos de levantar as mãos de profetizar profetiz porque isso é o negócio de crente pentecostal tá bem? e há uma necessidade muito grande irmãos José já dizia e foi citada ontem o companheiro que deu a aula pra gente José ele já dizia ah Deus já dizia lá demais profeta Oséreos o meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento então nós temos que ter conhecimento conhecimento de que? de Bíblia da palavra conhecimento de Deus muitas vezes conhece-se a Bíblia de Deus mas não se conhece o Deus da Bíblia esse é o grande problema nosso porque há tantas divisões do que está aqui porque há tantas posições contrárias é porque não conhece-se a Bíblia não conhece-se a Deus da Bíblia aleluia mas nós desta tarde vamos continuar no nosso propósito de conhecer o Senhor o Azeite também está dizendo conheçamos e prosseguamos em conhecer o Senhor isso é importante para nós e o conhecimento de Deus ele é algo dinâmico ele não tem um teto tem um começo mas não tem um teto e cada dia que você conhece a Deus ele deixa você conhecer mais a Ele profundamente como disse o nosso companheiro ontem é a Deus cognicível é o que é nível cognicível que se deixa conhecer porque cada vez que a gente vai conhecendo Deus vai nos deixando conhecer mais Ele aleluia nos ouvimos aqui para a nossa lição de hoje é estudar sobre a importância divina conhecer a revelação de Deus ao matriário de Abraão e refletir sobre a soberania divina na vida do crente meus amados e queridos muitas vezes meus homens eles dizem até que conhecem a Deus sabe quem é Deus mas você está vendo Deus diz este povo me honra de lágris mas o seu coração está muito distante de mim o povo brasileiro aqui no bom povo quase na sua totalidade uma nação cristã quase na sua totalidade uma nação cristã todo mundo diz que conhece a Deus todo mundo diz que crê em Deus mas as barbáguias estão aparecendo por aí e só Deus para livrar e para salvar essa nação conhecem honram a Deus milagres mas o seu coração está muito distante de Deus o interessante é conhecer a Deus mais profundamente aleluia aleluia e como é que a gente conhece a Deus a gente conhece a Deus pela sua palavra a gente conhece a Deus buscando a Ele glória a Deus e nesta tarde os irmãos aqui estão de parabéns porque sentiram a necessidade de conhecer mais um pouquinho de Deus e ao sair daqui estarão mais ricos estarão mais abastados do conhecimento de Deus de nome amém amém aleluia refletição para nós da nossa missão compõe as nossas opções aí o Deus o que me deram nos é apresentado pela Bíblia como aquele que tem todo o poder aleluia pois ao todo poderoso pois Ele é o nosso Deus Ele é Deus todo poderoso Ele é o nosso Deus as pessoas faz um pensamento muito esquisito de Deus muitas vezes as crianças elas já crescem com medo de Deus não é? e a gente não apresenta Deus como Ele é a gente não procura dizer como é Deus para as crianças ninguém treinou não treinou porque Deus vai te castigar não é assim? e qual é o pensamento desse livro? é que não é só de menino não é muito a gente velha é que Deus é um alberino de barba branca lá no céu com corretinho igual na mão tacando na cabeça porque ele faz o que é errado não é? esse é o Deus que a gente aprende se faz alguma coisa errada Deus vai te castigar não é? e outros dizem assim Deus já chega lá Deus já tem todo o que Deus já te pegar esquecem-se da misericórdia de Deus a Deus diz que Deus é misericordioso Deus é orgânico Deus já se compraz em fazer mal tem que castigar Deus já se compraz em fazer homem feliz e bem na sua totalidade aleluia então o conhecimento de Deus é o conhecimento que tem que ser conhecimento explícito quando a gente conhece Deus a gente não cai em zeras esparredas vamos lá então Deus é um Deus misericordioso e as pessoas elas dizem que conhecem ou andando assim e não procuram conhecer quer um exemplo de quem não conhece a Deus? leve-me a pra mim 1 João 3 capítulo 3 e versículo 6 1 João 3 versículo 6 algo bem clássico bem notório bem declarado de quem não conhece a Deus qualquer que permanecer qualquer que permanecer nele não vive pecando qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu o homem o homem obrigado porque vive na prática quanto mais do pecado ele não conhece a Deus é por isso que a gente disse agora que todo mundo diz que conhece a Deus mas continua fazendo e dizendo que conhece a Deus quem conhece a Deus numa linguagem mais discuríssima diz que aquele que conhece a Deus não nunca peca Deus diz quem peca nunca reconheceu a Deus não fala aqui que o pecado é sustentável todos nós perguntamos onde nós temos o pecado pensamentos palavras e obras fala do pecado quanto mais daquele que peca tem vontade tem o uso do seu pecado tem prazer tem que continuar pegando mas mesmo assim dizem que conhecem a Deus estão enganados não conhecem a Deus a nossa introdução diz a Bíblia apresenta a Deus como ser poderoso Gênesis capítulo 17 versículo 1 Apocalipse 4 e 8 que este Deus um dia se apresentou a Abraão e fez comências como também o convidou para o relacionamento pessoal e último nessa missão veremos de forma detalhada esse atributo exclusivo de Deus destacaremos que sendo eterno Deus não somente fez milagres no passado como continuam manifestando sinais e maravilhos de Deus e seu povo e com fim entenderemos que Deus tem poder para fazer tudo o que quer mas quer e sempre fará tudo que é bom é preciso dessa consciência leiam pra mim de um jovem leiam pra mim de um jovem apocalipse capítulo 4 e 5 8 os quatro animais tinham cada um respeitivamente seis asas e ao redor e por dentro estavam cheiros de olhos e não descansam nem de dia nem de noite dizendo santo 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 é o Senhor Deus todo poderoso que era e que é e que há de ti amém todo poderoso que era que é e que há de ti e tudo que é continuar sendo poderoso e fazer tudo o que ele abraça mas muitas vezes nós queremos que Deus faça aquilo que a gente quer e há uma outra no meio cristão no meio evangélico do determinar eu vou determinar não é? é a criatura querendo dizer o que Deus tem que fazer eles invertem a ordem dos valores quem só é o que vai determinar o que Deus tem que fazer Deus é quase claro mas quanto ele quer a ordem ele quer com quem ele quer e na ordem ele quer e no final porque ele está exagerando ele não deixa não deixa se levar por causa isso humano deixa não tem medo que ninguém ouvia uma pressão e dizer assim eu vou botar até um pinto da parede que serve glória aqui calma vai vou não é? como é não tem condição deles fazer isso gente mas são coisas que rodeiam no mundo cristão é porque esse povo ainda não conhece a Deus acha que conhece mas não conhece primeiro toque da nossa missão o Deus todo poderoso o Deus todo poderoso como é da casa de todos Abraham ele disse eu sou o Deus todo poderoso eu sou é o único que pode dizer que é o homem por namalitar que ele seja por pedagogo que ele seja ou por poder que ele tenha mas ele não pode dizer que é porque ele não é o homem é simplesmente está agora e depois não está e cadê aquele homem preocupante arrogante que ele dizia que é então só Deus pode dizer eu sou quando ele mandou Moisés lá no Egito Moisés disse quando os filhos de Jael perguntarem a mim o teu nome ele se vá e diga eu sou o que sou ele ou agora eu sou o que sou e acabou Deus quando ordena se ele quiser libertar ele dá se ele não quiser e acabou não tem que questionar fazer que são dizes criatividades humanas com Deus é assim a lancura Deus Todo-Poderoso entre os atributos incomunicáveis que Deus possui frisamos desta missão impotência a onipotência o que é a onipotência? a onipotência é um atributo natural e incomunicável com Deus através do qual ele é alegre pode realizar ou fazer qualquer coisa que esteja conformidade com sua natureza sábia justa e santíssima Deus ele tem esse atributo de fazer o que ele quiser o que ele quiser tem poder não só tem poder tem todo poder ele é atributo como já falamos ele é do saludo ele é o dono de tudo ele mantém tudo só Deus tem esses atributos e essas placardas não é Deus não é Deus e esse é o Deus que a gente serve é o Deus que manda e não é mandado manda em tudo e não é mandado por ninguém nós grandes graças porque nós servimos ao Deus desta qualidade desta natureza este é o nosso Deus tópico 1.1 Deus tem o poder absoluto e infinito ninguém pode impedir de agir Isaías 43.13 como é que diz? como é que diz então? leia Isaías 43.13 leia Deus 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 porque eu sou o Senhor teu Deus o Santo de Israel o teu Salvador tem o Egito por teu resgate a Etiópia e salvar contigo eu sou o teu Deus Isaías 43.13 ainda antes que houvesse dia eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos operando eu quem impedirá amém é poderoso operando eu quem impedirá então há quem possa escapar das minhas mãos ninguém ninguém escapa do Cristo de Jeová ninguém escapa do Cristo de Jeová escapa do Cristo do pai da mãe do pastor do dirigente da dirigente mas no Cristo de Deus de Deus ninguém escapa das mãos dele ele conhece do interior eles são os pensamentos ele vai na divisão da alma e do Espírito não é? ele se esquadrinha juntas e me atundas ele vai até a gente quem sabe divisão da alma tem alguém que sabe dessa parte do corpo humano não é o que dizer aí ele vai pegar a divisão da alma eu não sei onde é isso mas ele sabe e é claro aleluia isso significa que Deus te conhece amém Deus te conhece Deus te conhece aleluia 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 promessas ele é poderoso porque ele diz aqui fiel é o que ele prometeu o problema da gente irmãos é que a gente é que aqui está a gente muitas vezes não sabe entender o trabalhar com Deus Deus faz uma promessa hoje a gente quer que se cumpra agora vamos sair daqui já quer a coisa resolvida mas o tempo de Deus é diferente do meu tempo o tempo de Deus é diferente do seu tempo tem coisas que eu posso esperar um dia aí Deus resolve com um dia tem coisa que eu só posso esperar uma semana aí Deus resolve uma semana tem boas coisas que eu posso esperar Deus resolve com um mês tem coisas que eu posso esperar Deus esperar um ano Deus resolve dentro de um ano tem coisas que eu posso esperar só tem 10 anos Deus está voltando para o tempo aqui foi hei o que está aqui dentro O tempo dele, o tempo dele é diferente de nós O nosso é o crônus É o pico crônus, o exótico Mas o de Deus é o outro O de Deus é o caius É o eterno, é o fim Aleluia, ela quer Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus tem poder Deus não só tem poder Deus tem força Ele é o Deus golpe Ele é o Deus Deus tem todo o poder Salmo 31, versículo 3 Salmo 31, versículo 3 Uns tem força Todos tem poder Na verdade Como sabemos Se juntar força e poder O que é força e o que é poder? Poder é autoridade Força é vigor Ele é vítima Mas poder é autoridade Vai na estrada Uma carreira que transforma 50 toneladas Mais de 30 do que Deus Por aí a for Rolando a estrada Velocidade de mais de 100 anos Este retente Lá está Aparece um guarda 50 quilos de peso A faca quase que domina ele Com um apitozinho na boca Bem frágilzinho, coitado A carreira tem mais de 50 toneladas E o guarda tem menos de 50 quilos Mas quanto a cada guarda Aponta para cada carreira Desinverte cada lado da carreira E não se atreve no seu apito Olha a cada carreira Se ela não parar Onde o guarda mandou? Isso é poder Isso é poder Isso é poder A carreira tem a força Mas o guarda tem o poder na mão Então Deus tem força E tem poder Tudo está valvável E há muito para ele resolver E ele não se engancha Ele pode poder Ele pode tudo Força e poder Pode ir para ele Onde eu vou pedir para ele São 30 em 3 Porque tu és a minha rocha E a minha fortaleza Pelo que Por amor Por teu nome E a minha vida Deus forte Fortaleza Rocha Ele é forte Aleluia E tem poder Ele é poderoso Ele é poderoso Para cumprir Todas as suas promessas Assim como ele fez Na vida de Abraão E aquele Que é poderoso Ele é fiel Para cumprir As promessas Nesta tarde Deus Ele está renovando A promessa de crente Eu não sei como os trigos Faz de Deus que aconteceu algo E você Toda noite Ele vai Você diz Mas Senhor E cadê a tua promessa Cadê a vida que o Senhor me prometeu Mas nesta noite Nesta tarde Ele não está Cumprindo a promessa Ele está apenas Renovando as promessas Que fez a você Aleluia 1.2 É o Shaddai É o Shaddai Isso aqui É um dos nomes de Deus Foi lido já ontem Que os nomes De Deus Eles são Características Exclusivas Da sua personalidade Aquilo que Deus é É o nome Que Ele é Chamado E o irmão Ele dizia Onde é que Os nomes Eles têm Muita influência Na vida As pessoas Não é Por isso Pais e mães Cuidado Moçadão Quando vocês Cadarem Que tiveram Filhos Cuidado Do louco Que vocês Contaram os filhos De vocês Não é Porque o que acontece É que fosse Poder na vida Das pessoas Né Jantar Diga bem Tem que ter cuidado Com os nomes Que se colocam Dos pessoas Amém É o Shaddai É o nome Pelo qual Tem que ser conhecido O hebraico O tom Poderoso E nós temos Todos É o Shaddai Jeová Shalom Jeová Sabaló Jeová Afá Todos esses nomes São Características Exclusivas De Deus Deus Se apresenta Um desses nomes Em cada situação Vai às nossas vidas Que bom né Que em toda situação Nas nossas vidas Deus Tem um Característico Especial Para tratar Com a gente Em todas as áreas Sentimental Profissional Familiar Espiritual Física Deus tem bem Uma forma de trabalhar Conosco Em todas as situações Aleluia Tópico 2 O tom Poderoso Fala com Abraão 24 anos Havia passado Desde que Deus Chamou Abraão Ainda Abraão De fechando as conversas A mão do poderoso Vem afirmar O seu propósito Davi Que vai criar E ratificar As suas conversas Já pensou aí Vão 24 anos Vem ratificar E confirmar As conversas Aí diz aqui Que É Dirimir as dúvidas Do seu coração E estabelecer Novas diretrizes Para a sua Vida Estabelecer Novas diretrizes Para a sua Vida Aleluia Aí O tom E por hoje É um Sobre Deus Poderoso Com esta Revelação O Senhor Visse Abraão Nada possível A Deus Que é todo poderoso E todo suficiente Este conhecimento A respeito Código Contento Nos faz Crescer Nos faz crescer A situação Parece irreversível Parecia irreversível Parecia Um TG Abraão Velho Com habilidade A mulher Está bem E apesar de tudo Além de tudo A mulher Estética Como é que vai acontecer isso? Como é que o que Velho Vai procriar Como é que honrar A vida Uma mulher Já Vindosa Vai dar fruto Aí diz a Bíblia Aquele Que prometeu É fiel Para cumprir A promessa Deixa eu te dizer Uma coisa Nesta tarde Eu não sei Eu não sei Chegou pra mim Eu não sei Nem me interessa Saber Nem me interessa Saber Mas eu sei Aquele que prometeu E ele está Lembrado A promessa Que fez Eu não sei E ele Eu trouxe Aqui Para dizer Que ele está Lembrado Porque não me deixe Ele me desampara Porque ele está Comigo Todos os dias Sombra ou Lá Lá Chegou aqui Desanimado Deus está Te animando Mas nós Começamos Se renovando Para a sua vida Aleluia Nos faz crescer Na fé É lógico Nos faz crescer Na fé A Bíblia diz Que sem fé É impossível É agradar a fé E o que é fé? Fé Segundo o que nos falou Eu aprendi também No ano passado Na tarde gravada Eu já Estar a cabeça De vocês O prejuízo Falou sobre fé O ano passado O que foi que ele disse Que era fé E vocês contaram Na rede social O que é Dino e Coroí O que é fé? O que é fé? Eita lá Eu estou Tendo Eu estou Tendo Ele disse Eu lembro Para os senhores Ele disse assim Vé É Crê No Grê No Crê Crê No Invisível E receber O impossível Olha aí É Crê No Incrível Crê No Incrível Receber O impossível era parecia impossível era uma simulação mas quem cometeu não foi o riso não eu posso até cometeu depois eu me esquecer e ele só se esqueceu de mim mas Deus, o nosso Deus todo poderoso ele vai até demorar demorar na sala da nossa óbica mas ele chega na hora certa ele faz tudo na hora certa aleluia aleluia crescendo a fé e a fé é o importante na vida da gente quando a gente abre a Bíblia no capítulo 11 do livro de Assembleias da carta de Assembleias, servista de Assembleias a gente vê no capítulo 11 lá a glória língua dos heróis da fé e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus lembro-me como se fosse hoje casar em 1987 e quando eu estava na semana que vim casar na carta veio alguém já ouviu essa história aqui mas muita gente já ouviu mas se me derrubar é pra você você vai sair daqui hoje como um de bar sabia que o dinheiro era pra comer aquilo que prometeu você veja essa história na quarta eu casei eu ia casar no sábado quando foi na quarta-feira eu não tinha comprado eu tinha o sapato que a minha irmã comprou eu tinha geladeira eu não tinha o fogão o colchão eu comprei no quarto sábado de manhã tem que comprar o colchão primeiro né na quarta-feira eu estava numa cadeia de balanços na minha casa sempre foi muito bom hoje eu não sou bom mas são bom melhorar lá na minha casa tinha uma mesa um banco e uma cadeia de balanços esse negócio que você vai achar que bicho é esse? então eu até um dia um dia a barra foi a minha casa sem me dizer nada eu estava no papel eu namorava com ela e eu achava que ela era rica o papel era que ficava e eu não tinha nem a dor eu tinha, querido de Deus e ele não saiu e um dia as coisas a casa se avisa eu digo pronto que eu vou ver agora perdi a balada quando ela chega na casa e vê aquela pobreza ela não vai ver essa nem marruga na vida amor sem interesse lembro disso amor sem interesse ela não desistiu não ela foi em frente continuou e até mesmo eu tenho lhes ajudado a quarta-feira estava todos sentarem cantando e balançando lembro tudo como se fossem outras as minhas palavras minha velha mãe ela dizia eu não entendo hoje é quarta-feira tu vai casar sábado não tem roupa pra se casar e tá te cantando aí aí eu falei assim eu já entreguei das mãos de mim pode resolver vamos embora passou a quinta passou a quinta passou a sexta até a minha e cadê o outro que me casava em casa no sábado aí quando foi na sexta-feira de dois horas da tarde eram dois sócios da empresa eles voltaram pra empresa que cortou o moço e apareceu dormindo e eu disse Juan eu vou me casar amanhã não tenho qual é pra me casar eu tava eu tava com sete mil reais que ele serviu mais pra servir de comissão e ele já tinha que tu ia pagar comissão porque a empresa teve meus piscos naquele mês e o que é que vai fazer com isso fulano eu não tenho dinheiro não e subi pro escritório daqui a pouco chega o outro um outro chega nem pra mim ou não passou direto vai ter que ser agora subindo caíra subindo eu queria ir pro escritório que era de primeiro andar quando cheguei lá papinha entrei eles tomam ele disse Edmar o Wilson quer dinheiro tem mais casal amanhã faz casal amanhã eu sou casal amanhã e eu tô prestando essa comissão que ele tá aí e vai comprar minha roupa de casal amanhã ele deu assim eu tinha sete mil ele disse que eu ia pagar porque eu tinha dinheiro a empresa prejuízo ele chamou caixa na hora faz me cinco dez mil pra alguém isso aí aí falei se eu só tenho seis ele disse quatro é um presente da empresa pra você aleluia aleluia é pela fé é pela fé é pela fé exercita essa fé aí vai casal com a pele porque eu não tenho que eu sou Deus vai provivir o Senhor que eu tenho essa fé eu tenho isso na minha experiência que eu sou da experiência minha eu tenho essa experiência aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus é fé fé porque eu fui assim como poderoso se eu tinha uma vida dedicada na igreja tava com 22 anos de idade tava na igreja com 22 cantava com o orajulim cantava com o orajulim sair da campanha ensinava a chão comunical como é que quer se ir desamparrar o Senhor não vai ter mais recompensa aqui você vai ter mais recompensa Deus Deus não vai te deixar sozinho dizer que não na igreja não tinha nada velho com a violência divina Deus ele pegou uma situação específica parecida imagina pra você Deus não diga ele pegou uma vez nos pássaros imagina pra você Deus não imagina pra você continua trabalhando continua trabalhando continua cantando continua matando aleluia 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 falamos o que diz é sério diz assim fique fé e fé ele renova a fé a fé hoje é o momento de ser melhor esse negócio que ele diz hoje eu vou ter que convertir a minha fé do tamanho do caminhão hoje eu estou indo com o som de bola a medida é coisa errada tem alguma coisa errada a bíblia diz que o homem pega e o o homem esterion se torre mas o homem esterion se renova minha bíblia minha bíblia ontem hoje eu investi em seu treino melhor do que ontem amanhã eu tenho que ser um treino melhor do que hoje eu tenho que estar eu tenho que estar tudo que não é da fé é tudo que não é de fé é pecado pecado fé fé febra ainda que eu não fizer mas eu creio eu nem um livro estava conversando com o pastor um dia desse ele falou eu estou a 50 anos da igreja sou crente eu nunca vi um cadeirante se levantar mas se eu morrer eu vou morrer eu grito que Deus levou a cadeirante da igreja eu nunca vi um surdo falar mas se eu morrer sem ver eu vou morrer e grito que Deus faz um surdo ouvir o céu morreu e eu vou falar aquilo que parece impossível Deus ele vai tomar possível através de boa fé através de boa fé aleluia Deus nos faz crescer na fé glória a Deus nos faz crescer na obediência olha o problema certo em nós obediência obedecer a quem? obedecer primeiro a Deus obedecer aos pais e obedecer a igreja eu não creio que uma pessoa que não obedece pai e mãe vai obedecer ao pastor da igreja se obedecer obedecer a Deus primeiro a Deus e depois aos pais e depois a igreja vai dar tudo certo rapaz não tem como dar errado se você andar em obediência com a palavra de Deus irmãos da igreja igreja de Deus também em obediência custa o que a gente está acha que eu vejo parece que muitas vezes o quadro é pesado mas dentro é o cuidado de Deus para a tua vida é o cuidado de Deus para a nossa vida para ver se a gente chega a mais aleluia e obediência obediência a palavra de Deus seja obediência meus irmãos eu não sei eu não cloro que eu dou como pai todos aí que eu não sei sejam meus filhos sejam obedientes a Deus sejam obedientes aos nossos pais já disse isso nós vamos dar para dizer agora quando o seu pai disser não é não quando o seu pai disser sim é assim paz ao pai e mãe porque o futuro será melhor se obedecer a Deus obedecer aos pais e obedecer a igreja está tudo certo vai ter uma vida de prosperidade de vitória de abundância vai crescer vai se dignitar vai ter uma vida de felicidade uma vida grosta e abundante não tem como dar errado não tem como dar errado aleluia crescer na adoração crescer na adoração é isso muitas vezes que falta em mim e falta em você é crescer mais na adoração é dizer Deus eu estou aqui eu não mereço mas tu és lindo mas tu és grande tu és o Senhor tu és o meu Deus eu sou o meu Deus eu sou o meu Deus eu sou o meu Deus no meu tempo de criança pastor sabe disso os irmãos que são mas os nossos sabelinhos no qualquer grupo da igreja o crente que ia chegando ele ia dobrando o joelho o outro chegava olhava e ia dobrando o joelho ele ia no dedizinho hoje até na minha com mais os sabelinhos também ia chegando ia dobrando o joelho ia dobrando o joelho ia crescendo o peito ia no desistão ia na aleluia ia na profissão quando começava o mundo já estava ficando limado todo mundo já esquecido aleluia hoje a gente chega deixa eu falar vou falar não se não vai levar o senhor aí fora aleluia adoração Deus tem a nossa adoração teve conta que eu fui pra Argentina quando eu passava eu disse isso eu voltei eu voltei de outra forma os crentes argentinos eles eles tem um mundo diferente da gente eles passam o mundo tanto e vão pra cima adorando chorando na presença de Deus adoração precisamos adorar o senhor em todas as circunstâncias quando Deus aparece adorando uma piada sobre seu rosto em uma atitude de reverência o conhecimento e a aproximação do seu nome de Deus certamente são estímulo para a vida de adoração e de novo impossível conhecer a Deus e não ser estimulado para ter uma filha de santidade reverência e adoração as pessoas desordenadas da igreja as pessoas desordenadas da igreja o que é da igreja tem um cara desordenado permitam-me essa expressão irmãos mas o que é que tem são pessoas que nunca conheceram a Deus que nunca souberam quem é Deus porque quando se tem dignidade com Deus tem reverência tem santidade tem adoração é aquilo que é o menino é aquilo que adora é aquilo que ajuda o dirigido de igreja hoje coitado eu tenho pena ser pastor de igreja hoje é um fato terrível porque tem pessoas que ainda não conhecem a Deus estão dentro da igreja dirigente de órgãos eu tenho pena e eu já fui desde também é complicado a irreverência a falta de obediência porque falta conhecimento de Deus mas que já está todos nós saímos daqui com mais reverência com mais obediência com mais fé com mais sabedade é isso que Deus quer para hoje aleluia aí correndo agora para a gente concluir Deus toque com dois e subitoque com dois dois toque com dois assim anda teriam presença o Senhor posto estabelecer com Abraão com minha íntima semelhante que ele estabeleceu com Adão Enoque e Noé agora que receberá revelação de Deus agora devem ir com o propósito cultivar o modo divino pensamento com a lágrima e atos agradar a Deus Deus é para amarrar são amarrar e amarrar que junto significam viver e andar tudo isso aqui junto significa ter um comportamento de crente diante da sociedade de Deus andar é a presença de Deus significa isso é ter comunhão é ter uma aproximação é ter um comportamento que ele mostre um exemplo um exemplo de vida para os homens e principalmente diante de Deus enquanto a gente anda em comunhão com Deus quando a gente entra na presença de Deus a gente se pode irrepreensível superante o mundo porque o mundo não tem como nos amandar não tem como nos amandar se é uma vossa crente que anda com Deus o homem de um mundo de novo aquela vossa é crente se um rapaz que tem comunhão com Deus passa na rua aquele rapaz é crente se é o senhor e se é o senhor aquele homem é o cara que é crente veja como você está andando vejamos como nós estamos andando irmãos em toda a nossa bandeira de viver e anar significa todas todas as áreas da nossa vida todas as áreas comportamentais não é inclusive incluindo vestimenta incluindo vestimenta não só isso mas também incluindo vestimenta para que o mundo diga aquela vossa é crente aquela vossa é crente aquela irmã é crente aquele vossa é crente aí o mundo de Deus vai ser glorificado na nossa vida e vereza e vereza entre o que serve a Deus e o que não serve não vem me dizer que Deus só quer o coração porque Deus quer também o coração Deus quer o teu coração tua alma teu espírito tua vida Deus quer teu corpo Deus quer tudo Deus é uma leção do cara que é o logista Deus ele quer ser de santo em toda a vossa bandeira de viver o que significa dizer espírito alma e o corpo plenamente conservados e repressivos para a vida do Senhor ama a minha presença abençoe ama a minha presença a crente ama a minha presença o Wilson ama a minha presença a torcida ama a minha presença a igreja amém não escapa ninguém não escapa ninguém pode ter o título que tiver mas se não dava a presença de você tem que dava a presença dele quando Deus dizia pra nós que eu dava a minha presença se fosse o dia de hoje Deus estava dizendo orarão eu não quero que você seja um crente na minha presença e na faculdade você seja outro orarão eu não quero que você seja um crente aqui e no céu você seja outro orarão que eu não quero que você seja crente da igreja e no começo serve outro tipo de crente agora não não dá pra mim mas a gente é a primeira a mulher que foi também o nosso pastor aqui ele dizia que tem crente que na igreja é um santarrão em casa é um ri alhão e no começo é um ladrão não é pastor o meu irmão 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 está roubando também glória a Deus que nós sejamos íntegras que temos integridade ser defeito ser defeito e esta palavra ser defeito aqui Deus sabe das nossas fragilidades Deus não está insistindo alguma coisa mas a gente não pode fazer porque ele sai perfeito de tudo e a língua diz ai que há o capítulo 17 diz assim toda dádiva e todo o perfeito vem descendo de cima do pai das luzes onde não há mudança nem sobra de vacação todo o perfeito o perfeito o perfeito só ele o homem aqui na terra ele conseguiu entrar em perfeição ele vai chegar Deus não deixa ele lá não Deus ele não leva ele mas esse ser perfeito aqui irmãos significa ele tem que revirar ser sincero você sabe que é ser sincero você sabe que é ser sincero quem sabe que é ser sincero me responda alguém pode me enviar essa palavra sincero verdadeiro verdadeiro cara limpa sincera quando os artistas vão fazer uma peça eles sentem a capiceira e aí é sempre um papel que não é seu mas quando sai a peça lava o rosto e fica de cara limpa aí já não é uma pessoa e Deus não quer isso Deus quer que a gente seja sincero sem cera sem máscara porque quem é nada em máscara leva o bolilhete um dia em máscara vai ter ali e você vai jogar sozinho e você vai ter a sua voz que é verdade é ser sincero é ser leal é ser íntimo é ser fruto é ser alérgico é viver uma vida do maluco de Deus aleluia nessa fase é o valor perfeito do grego é todo ele é usar um circuito de maduro completo maduro maduro perfeito sincera né pra fumar sabe o que tá fazendo porque tem gente que passa 30, 40 anos e no outro fica maduro é aquele que é criacice é aquele meninão meninão de caça de caça de caça de caça e aquele que fica maduro cria juízo cria cria posição de homem o homem de Davi falou no Salvador ele disse mano acho que que disse a Salvador como foi seja seja não vi seja seja homem no cabeça é venido é o certo é deixado o tempo todo ninguém quer vida ninguém confia ninguém muda o tempo a ver nesta tarde abriga ser homem de Deus abriga a duvidade a vida e a eternidade e a vida e o Deus o bravo não Deus fosse Deus você já me conhece aleluia concluindo aqui meus irmãos diz aqui a soberania de Deus julgada na vida de Abraão capítulo 17 de Gênesis é um tratado sobre a importância a soberania e a vulnerabilidade de Deus ao aparecer em Abraão o Senhor regrina a sua soberania sobre todas as coisas Deus renova a promessa do capítulo 12 24 e 12 a soberania divina em relação aos projetos pessoais aos projetos pessoais aos projetos pessoais quais são os nossos projetos pessoais estão assim né estão assim de projetos pessoais de coisas para resolver não é verdade eu quero terminar a faculdade quero fazer mais construção eu quero ter um bom emprego eu quero ter uma colocação boa Deus é quem na morte deve ocupar e suprir as nossas necessidades olhando olhando para isso aqui agora talvez o projeto dela não seja criança de momento o projeto dela é Senhor crie em mim como o salmista disse crie em mim coração novo talvez a oração dela é Senhor crie em mim rir de novo chique em mim Obrigado. Amém. o poder de gestão, é Graalho, e não tem seguido, trazendo bem! Neste cartão, nós podemos estar aqui, para dizer que vale o dia de hoje! Ele quer ter mais como o Guilherme do Papi! A CIDADE NO BRASIL 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 A Maria se vê que isso começa, igual a você. Deus é o meu marido, que você tem prometido, Senhor, para me servir. Deus é minha mulher, você está afastada, você não é o meu filho, é a minha filha. Deus sabe trabalhar Deus impreende Deus sabe as suas necessidades Aleluia Então aqui diz que Deus Ah é, agora você não começa Uma terra nova Possuir Uma nação nova Seria formada Ou seja, ele seria Engrandecido, ou seja Recebi fazendo as coisas Toda a sua família Incluindo as gerações futuras Seria abençoada Esta é a promessa do Senhor Ao seu povo O Pai do Pai do Senhor Fica aqui a respeito da sua casa Mas a Monteria As outras famílias Como Deus diz aqui, Abraão Toda a sua família Incluindo as gerações futuras Seria abençoada Sabe o que é que eu penso nesta tarde? É que Deus seria a quinta baixa De ocupada com a minha família Com a tua família Com a nossa família E saiba nesta noite Nesta tarde Que a mulher não vai poder Tocar no teu marido Na tua mulher No teu filho No teu marido Que a sua filha Não vai poder tocar Porque a mulher não é Deus A soberania é Deus A soberania divina Faz prosperar Eita, olha que eu gosto, viu? A soberania divina Que Deus faz prosperar Irmãos Deus aqui está mais preocupado Com o bem-estar Das famílias Dos crentes Tem gente que faz apologia A pobreza Que faz apologia A mitigância Acha que grita com a mim Tem uma vida melhor Acha que grita com a mim Que começa é essa, irmãos? Deus é o que Deus A vida anda que se tem Deus é o que Deus Que limpeça Que cobrece A riqueza está nas mãos dele E Deus O que Deus Cutei na igualdade Na inauguração Daquele tempo Deus usou O que a profissão Gostou E dizia assim Deus vai limpar Muito grande Nessa cidade Por culpa Desses movimentos Que fizeram Desde a minha casa Aleluia A gente não vai pregar Que crime Não vai ter problema Que crime Vai chegar aqui Pra ser rico E já é nenhum Agora eu tenho certeza Que o meu Deus O meu Deus Me aconfou Que foi o meu Deus Que ficou aqui Pedindo esbola Abraão era rico Já agora era rico Isaac era rico Todos eles E a prosperidade Ele está Nascendo Sabe a tua vida Desde o momento A gente não tem A gente não tem A gente não prega Que crime Vai ter Isso aí Isso aí É a teologia Da prosperidade Bestial É muito besteira Mas Deus Me interessar Porque eu sou Como é que a gente Vai construir Essa igreja Grande pedido Nós agora Vamos construir Um tempo Batir 9000 pessoas Como é que a gente Vai construir Um tempo Desse Se der Com o irmão Os reis Se der Uma mudança De ninguém Para os crentes Vem Parece que você De mostrar Amigo Amém Quem não Mostrou Amém Ah Todo mundo Gosta É verdade É o Deus Das riquezas Insunáveis Toda a missão Está preocupada Com o corpo Com a alma Do Espírito Deus quer Todo mundo Tem Deus quer que Seus filhos Vivam Em uma vida Uma chave Abençoada É Pulando aqui Rapidinho A soberania De Deus Para o tempo Deus Abre a coragem De Deus Deus Pode Determinar Os tempos Diz aqui Também A soberania 3.4 A soberania De Deus Sabe as nossas Limitações Devemos Construir A soberania De Deus 3.4 A Que eu disse Devemos Subterter A soberania De Deus Para fechar Para concluir É Que é possível Que é um crente Estava confiando Em um problema Ou em uma situação Difícil Clame a Deus Por um milagre E não seja Atendido Tem os exemplos De certo De Deus Que não recebeu Livramento De sofrimento E da morte Todavia Permaneceram Inamaláveis Esperando Algo de Deus Ainda maior A vida eterna Diga comigo A vida eterna A vida eterna A vida eterna Jó foi em Deus Jó disse assim Ainda que Ele Me mate Mas Ele Espera Aprende Porque Ele É um Deus Todo-Poderoso Ele é o meu Deus Ele é Nosso Deus Amém 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 Amém. Amém. Amém.